A CIDADE NO BRASIL Eu comecei a trabalhar nos Lumos por uns 8 anos, já do tempo de escola, eu andava na escola de manhã e de tarde já vinha a trabalhar para aqui, porque o meu pai, isto já era a profissão dele também, já do tempo do pai dele também, e entretanto vinha com aqueles antepassados e exigia que a gente, com essa idade, que tivesse que trabalhar. Portanto, penso eu que foi a partir dos 8, 9, por aí acima, depois andava na escola, tardinha trabalhava aqui e depois fiz o ciclo, mas o meu trabalho, a minha história já tinha que continuar aqui. Esta casa tem sensivelmente 50 anos. Se a gente apontar como é que isto já começou, terá muito mais, porque isto já vem do tempo já do meu avô, eu já sou a terceira geração. Aqui tem 50, mas isto será a volta pai de 90, de 90 anos. Vou explicar, isto é um trabalho que eu gosto de fazer e a gente gostando de fazer é fácil lidar com a situação, é uma situação boa. Agora, o conhecimento que as pessoas têm de mim, que é isso que muita gente pensa, cozinheiro dos bombos, é uma pessoa que tem, sei lá, 60, 70 anos. É que isto não, já vem do tempo já do meu pai, claro, e alguém tinha que ficar, e fiquei eu. Mas, lida bem, porque eu moro aqui num sítio, isto tem que ficar aqui num sítio, numa zona, um bocado, não, é conhecido, pronto, através dos bombos. Muito, muito, a fama que tem a zona aqui dos carvalhos, isto pertence à Frésia de Louvoreira, é mais pelos bombos. Isto para mim dá-me um certo orgulho. O bombo, os materiais que o bombo, que o bombo e a caixa é feito, isto é, portanto, essencialmente a base de madeira, metais, cordas, cordas, peles de animal, de cabrito, cabedais, e tintas, as peles, portanto, onde é que eu busco as peles, são fornecedores de cabritos, que vendem cabritos e depois sai, daí sai matéria-prima para as peles, que é, a pele de cabrito é para a caixa e de cabra é que é para o bombo, porque a cabra é maior, que é uma pele que tem que ter mais textura e sendo assim, é a pele que é para o bombo. E de caixa, tem-se uma pele mais fina, que é para dar o som de caixa e basicamente é isso. O processo de afinação é o seguinte, entre a caixa e o bombo há uma diferença, porque a nível de toque, nota-se bem aquilo que é um bombo e aquilo que é uma caixa. O processo de afinação da caixa, tem que ter, é tal pele, tem que ter uma textura mais fina, porque depois vai levar uma afinação, que é o fio que passa por baixo da pele, que é, nós chamamos o bordão, que isso tem o nome próprio, que depois, com as peles finas, o bordão, uma série de coisas que se faz na caixa, e aí é que dá, é aquele som de caixa, que é, pronto, a afinação é diferente que o bombo não tem. O bombo só tem as peles, são as peles mais fortes, tem que ser em chapa ou em madeira, que é para dar aquele som do bombo, porque o próprio som já é muito diferente. A decoração dos bombos, é assim, a decoração é conforme o tipo de cliente. Sendo, para as nicolinas, essencialmente, o bombo usa, portanto, a chapa em verde e o aro, portanto, o aro em vermelho. E depois usa a corda em sisal e a caixa, a caixa é tradicional, é em metal, com o aro em verde, portanto, com o aro em cor vermelha e a corda em sisal. E depois também, vou dar a bernizar a caixa. Se a ver como é que é isso. Essencialmente, se for para as nicolinas, é para a juventude. Porque antigamente só iam os homens, antigamente era só para os homens, agora é para os homens e para as mulheres, portanto, e para as meninas. E também se usa o bombo, não só para as nicolinas, também se usa para os grupos de desejos para iras, para os teatros, para as bandas, para as bandas, para as filharmónicas, escuteiros. A relação entre os bombo e as nicolinas, a relação é que o bombo é o ex-libris da noite do Pinheiro. Só i-só diz logo tudo. As pessoas já procuram, portanto, as pessoas procuram já a faltarem uns dias para a grande noite. Claro que as pessoas compraram as caixas nos anos anteriores e aquelas pessoas até me compraram as caixas durante este ano, durante o ano. Evidente que nessa semana, nos últimos 15 dias, na última semana, ou nos últimos 2 ou 3 dias, isto aqui é uma loucura, porque toda a gente se guarda também. O bom português guarda-se sempre para o fim. E também há uma coisa, é que muita gente nas nicolinas não sabe como é que se editou no dia da noite lá do Pinheiro. E também acontece que muita gente vai no próprio dia ou na véspera buscar a caixa, ou solta, onde é que a caixa está toda partida, e aparece muito, muito conserto no próprio dia. A caixa vem toda partida, vem, claro, a noite de excessos, e aparece a muita gente. Isto é uma loucura aqui nesses dias, e a gente quase é que nem dorme. Nós, na última semana, trabalhámos sempre até, abrimos de manhã, por volta das 9 horas, fechámos e por volta da 1, à 1h30 já estámos aqui, porque já está a gente aqui a bater a porta, saímos 8 horas, vamos jantar qualquer coisa, às 8h30, mas agora já estamos aqui, porque já está aqui a gente. Trabalhámos sempre até 11h30, e à manhã-noite. E na última semana, nos últimos 2, mas na última semana, talvez até 1h da manhã, é conforme, é assim. Isto é assim que se processa. Isto foi para as duas novas? Não, foi o outro. O outro levou as duas peles, dois arcos, um arco, corda, só se aproveitou o casco. O casco, e o arco. Estou aceitando para lhe pegar. Correto. Sim, senhora. Quer levar um papelinho? É melhor, é melhor. E o preço dos bombos? São preços já com vários anos. O preço do bombo custa 130 euros, e a caixa 125. Agora, também se vende, também tem outro tipo de artigo para as crianças, caixas mais pequenas, isso tem outro tipo de preços, porque também já se usa os infantários fazer aquele pinheiro no dia à tarde, não, de manhã, e durante a tarde também também se vende muitos tambores para os meios dos lopões infantais. Muitíssimo. Prontos? Meu amigo, alguma coisa? Uma espelha. Ok, está bem. Já saindo aqui. Já saindo aqui. Exatamente. Prontos? 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 Obrigado.